Este é o balneário onde alunos do 5º ao 9º ano deveriam tomar banho depois das aulas de educação física. Os balneários são como há 44 anos atrás. Os alunos fogem de tomar banho, evidentemente, não temos quase alunos a tomar banho ali. Só os utentes da noite é que eventualmente, a maior parte das vezes, utilizam. As condições degradantes da escola Gaspar Correia não se limitam ao polivalente desportivo. Mídia Torres é aqui professora de matemática há 9 anos. A partir das 8 da manhã, numa sala como esta, começa a dar aulas a crianças cuja concentração e aprendizagem é posta à prova a cada minuto dos 90 aqui passados. As salas durante o inverno são muito frias, de verão são extremamente quentes. Muitas vezes entramos nas salas e os alunos estão com mantas em cima dos joelhos, mantas pelas costas ou de luvas a tentar trabalhar, porque é quase impossível. Como se não bastasse o indescritível cenário interior, cá fora a situação só piora, bem visível do perigo para a saúde pública. Banir o amianto é intenção política de longa data, mas por aqui o revestimento de uma vasta área escolar continua a ser de fibrocimento, danificado, cheio de fissuras e infiltrações. Temos o pavilhão central e temos o pavilhão da sala de professores e bar de alunos, ainda com fibro ao cimento, mais as galerias que envolvem toda a escola. Já houve uma alternativa para resolver essa questão? Temos mandado mails, temos feito, inclusive tivemos reuniões na digest sobre esta situação e não vemos nada à vista. A escola ao lado, secundária, pertence ao mesmo agrupamento. É de construção mais recente, mas não é por isso que está em condições exemplares. Hoje o dia está bom e parece que está tudo a correr normalmente, mas quando está a chover, torna-se completamente perigoso dar aqui uma aula. Chove aqui no pavilhão como no ginásio. O que fazem os alunos nessa altura? Nessa altura nós temos que optar por dar aula teórica para prevenir um acidente. O Ministério da Saúde faz anualmente inspeções à escola. No agrupamento da Portela em Buscavide, há muito que os problemas estão identificados. Falando na questão dos balneários, na questão dos pavimentos exteriores, falta de desníveis no terreno, eles falam nisso, documentam nisso. A questão do amianto? A questão do amianto. E esses relatórios são encaminhados para o Ministério da Educação? Para o Ministério da Educação. Qual é a resposta do Ministério da Educação? Tem sido assim. Não tem sido. Contactado pela SIC, o Ministério da Educação explica que o governo anterior suspendeu o programa de modernização das escolas, o que afetou muitos estabelecimentos de ensino como estes, que necessitavam de intervenção. Garante que, atualmente, 200 escolas estão em processo de requalificação com obras em curso ou planeadas, ainda que não esclareça quais são e que trabalhos incluem.